Galhos na calçada obstruindo a passagem. Durante as últimas semanas registramos várias reclamações dos munícipes sobre essa situação. Bairros como Domingos Neves, Monte Carlos, Vila Oliveira e outros receberam a poda de árvores. Mas os galhos e as folhas não foram recolhidos. E de quem é essa responsabilidade? Quem deve retirar esses galhos? Levamos essas dúvidas da população ao secretário do meio ambiente. Segundo ele, a responsabilidade é da Sanetran. Mas nas últimas semanas, o aumento da demanda atrasou os serviços. Houve um atraso na coleta, justamente porque nós mudamos o sistema de coleta. Antes era feito exclusivamente por agendamento, mas estava tendo alguns problemas de deslocamento. De um ponto para o outro da cidade, apareceu um no Aldo Boa Vista, um no Perasolo e um no outro lado da cidade. Então, achamos melhor mudar. E havia bairro que não era feita a coleta. A pessoa não sabia. Ficava meses e meses a frente da casa da pessoa. E aí, por fim, alguém botava fogo ou jogava no terreno baldio. Então, agora a coleta está sendo por setor da cidade. Para fazer o recolhimento de galhos e materiais volumosos, como geladeiras, fogões e outros, a secretaria dividiu a cidade em 12 setores, mais os distritos de São Martinho e Bartira. A equipe que faz o recolhimento consegue concluir o serviço em cada área de dois a três dias. A previsão é que uma vez por mês, cada setor receba equipe de recolhimento. Assim que conseguir normalizar o serviço, uma vez por mês, pelo menos, é passar na frente da casa da pessoa para fazer essa coleta. Esclarece para a gente o que pode ser coletado, secretário. Nós coletamos galhos de árvores, resíduos volumosos, que seria um colchão, um sofá, uma geladeira. E os galhos também, assim, em pequena quantidade. O secretário orienta que materiais em grande quantidade não serão recolhidos. Um exemplo são as limpezas feitas em chácaras ou terrenos abandonados. Cabe ao proprietário fazer essa limpeza. Entulhos também não são recolhidos. Tem a lei municipal que, a partir de entulho, o município não é responsabilidade dele de estar recolhendo. Até um metro público, que é uma pequena quantidade, o município recolhe. Acima disso, o próprio gerador é responsável pela destinação. Então, ele contrata hoje uma caçamba e a caçamba vai fazer a destinação para o local adequado. O munícipe que tiver materiais para recolhimento pode entrar em contato com a Sanetran e saber qual a previsão que a equipe estará em seu bairro. Então, se você for fazer limpeza, liga para a Sanetran no 3255 4742 e pergunta qual o setor que eles estão e qual que é a previsão de passagem na frente da sua casa para não ocorrer o problema de você colocar o resíduo logo na semana depois que ter passado. Aí, infelizmente, vai ficar provavelmente um mês esse resíduo na frente da casa. Liga lá e a Sanetran já passa a previsão de chegar aí a dia tal e você já programa sua limpeza para esse dia. Secretaria, existe a possibilidade do munícipe ser multado se ele deixar uma grande quantidade desse material ali na calçada, além dos gás? Sim, se a gente identificar que o volume do material é muito grande, foi em túlio, existe a possibilidade de ser autuado, notificado. A gente vai dar um prazo para ele fazer a destinação adequada desse material, caso contrário, nós aplicamos uma infração.